Vem cá, me responde uma coisa, qual a mulher que não gosta de sapato? Todas nós gostamos, né? E aqui na Ocapanamodos você vai encontrar opções lindas em sapatilhas pra presenciar agora no mês dos namorados. Tem bolsas, óculos, acessórios, tudo pra deixar a sua pessoa amada bonita dos pés à cabeça. E além de mês de junho ser o mês dos namorados, é o mês de torcida pro Brasil. E aqui você vai encontrar blusas lindas aí, tanto pros homens quanto para as mulheres. Pras crianças também tem muitas opções de grandes marcas como Carinhoso, Marisol, Malve e Hello Kitty com aquela condição de pagamento facilitada à vista, desconto especial ou parcelamento em até seis vezes nos cartões. Olha só como a loja tá recheada. Aqui na Ocapanamodos só não compra quem não quer, né? E olha só pras mulheres também opções lindas aí de muito bom gosto. Pros homens, olha só quanta variedade. Pra você que acha que é difícil presentear homem, aqui eles te provam o contrário com peças lindas aí. Quer promoção? Tem promoção, viu? Arara começa aqui, ó, com valores promocionais que podem chegar a 70% de desconto. Essa blusa aqui, ó, já com desconto vai sair pra você por 39 reais. Ocapanamodos, preço bom e qualidade aqui na Jato Arana, só esperando por você. Corre!